Música Na 22ª Bienal do Brasil, a gente teve essa ideia de intitulá-la e partir dela dessa frase do Ali Salomão, a memória meia-lhe de edição. Daí, tendo essa frase como pão de partida, eu acho que também o público tem aqui uma Bienal e também, por consequência, uma exposição que lida com a memória no sentido muito amplo e no sentido, assim como o Ali, né? Se fosse uma espécie, uma coxa de retalhos, né? Então, você tem aqui desde trabalhos que pensam a memória no sentido muito da micro-história, no sentido mais individual, e trabalhos que pensam a relação entre memória e uma história de uma nação, guiada com macro-história, com materiais de arquivo, com documentos e imagens oficiais, então acho que a exposição se move nesse zigue-zague, né? Diferentes noções de memória e diferentes mídias também em relação a isso, né? Mesmo sendo a Bienal Vídeo Brasil, eu acho que dá para perceber que é uma exposição que o vídeo, ele é presente, mas ele não é único, né? Então, acho que isso é muito importante para o público. Tem uma coisa interessante nesse vídeo Brasil, que foi uma discussão que eu tive muito com a Renê e com a Solange, que era não fazer uma Bienal, que é Bienal da Arte Jovem. Tanto eu quanto a Relê, nós somos milênios, né? Assim, a gente tem na faixa aí uns 30 e poucos anos. Obviamente, eu acho que também indivíduo a isso, também indivíduo às pessoas que se inscrevem. Tem uma maioria de pessoas, milênios, pessoas que, digamos assim, já tem alguma carga, experiência institucional, como, sei lá, o Arturo Cameia, que está aqui do meu lado. Mas era interessante também ter na Bienal pessoas mais jovens, pessoas que estão começando a ter uma entrada mais institucional agora, como o Maurício Chávez do Brasil, ou como também o Rosué Merri, que está aqui à minha direita. Mas, além disso, assim, não só por convite, mas também por inscrição, eu acho que foi muito importante ter a presença das pessoas que já fazem arte há duas, três décadas, né? Então, a gente tem na exposição a Mela de Arden, da Indonésia, a Leila Danziger, do Rio de Janeiro, o Chipsumartá, de Curaçao, o Maxan Deni, do Haiti, o Brook Andrew, da Austrália, o Adrian Patti, da Albânia. Então, eu acho que é muito importante que essas pessoas, como aconteceu hoje numa mesa, que era o Maxan, a Victoria Kribe e o Seba Kalfoukei, aprendam umas com as outras, né? E aí, sim, eu acho que tem maneiras muito diferentes de pensar a memória, porque são gerações que lidaram com a imagem virtual, reproduzida ou impressa, de formas muito diferentes. Então, sei lá, a Leila Danziger tem um trabalho inteiro aqui sobre o jornal, né? Então, é uma geração que viu a notícia ser disseminada no jornal. Você ia na banca do jornal, ansioso para ver o que sairia no dia seguinte uma tragédia. Enquanto isso, eu tenho a Victoria Kribe, Seba, Maurício Jair, que é uma geração que tem essa relação com o virtual, muitas vezes com as redes sociais, com o Instagram. Então, eu acho que não é à toa a obsessão da Victoria pelos avatares e pela computação gráfica. Então, eu acho que é muito bonito ver essa, você estando ali, né, essa câmara de ecos na exposição e ver como que gerações muito diferentes podem e devem conversar e aprender umas com as outras. Eu acho que o Vídeo Brasil tem um dado que ele é curioso. Como ele nasceu como um festival de vídeo, eu acho que a dinâmica que a Solange imprimiu ao Vídeo Brasil e a expectativa que se cria no Vídeo Brasil também é mais semelhante a uma tradição dos festivais de cinemas, trazendo os realizadores e ter jantares, se vocês encontrarem, festa. Eu acho que, às vezes, quando tem projetos que nascem do campo das artes visuais, não espero que todos os artes visuais vão estar ali presencialmente. Então, eu acho que isso é muito bonito daqui. E acho que, de novo, é um lugar de aprendizado, é um lugar de muitas diferenças culturais e linguísticas, mas é muito bonito de ver também essas contaminações. De repente, você está vendo o pessoal do Mecrelatina super trocando com o pessoal do César da Ásia, que tem uma questão que é muito parecida não só no sentido topográfico e geológico, mas também uma questão da história de colonização, que é bem diferente das relações, por exemplo, dos países que compunham a Iugoslávia ou da relação com a Tchecoslováquia, por exemplo, dos países ali do Báltico. Então, assim, é muito interessante perceber isso e ver se diálogos são formais, diálogos são existenciais. E esses encontros, eles se estendem, né? E as pessoas aprendem com as outras, fazem parcerias e depois, em outros momentos, viajam novamente e se reencontram. Uma exposição, ela vai durar pela publicação, ela vai durar pelas fotos, ela vai durar por esse boca a boca dessa memória oral mesmo. Agora, essas amizades e o que a gente vai construir, tem que construir aqui nessa semana, o quanto vai durar, não sei, talvez a resposta, que é meio que afona, mas é um fato, ela vai durar enquanto a vida dessas pessoas se estende, né? Talvez a frase do Brook Andrew fale bem sobre isso, né? Então, o quanto as pessoas estiverem vivas, essas trocas aqui, esses encontros vão perdurar nas nossas memórias, né? E talvez alguns desses encontros feitos aqui se repitam fisicamente em tempo. Então, acho que isso é o bonito e o melancólico que eu quero à exposição, porque acaba. Chega uma quarta-feira de cinza em algum momento, né? Mas acho que é a beleza da exposição, justamente nessa arte do encontro. Então, acho que é a beleza da exposição. Obrigado.